O que eu estou dizendo é que, em se permanecer no Congresso como está aí hoje, é um Congresso liberal, é um Congresso que vai trabalhar nas reformas. Nós temos que focar imediatamente na questão mais crônica que o Brasil tem, que a gente não para de dizer e as pessoas não querem ouvir. Você não tem como trabalhar com o orçamento vinculado e indexado como nós trabalhamos hoje, com 96% do orçamento congelado com despesas obrigatórias. Sobra para todo o Brasil 4% de investimentos, 4% de falados orçamentos secretos, que representa 0,03% do orçamento. Então, toda essa pressão do funcionário, a gente passou a semana passada toda lendo noticiários de um possível aumento aprovado no judiciário de 18%. Isso passa? Eu não sei, a Câmara não estartou esse processo, o Senado não estartou esse processo. Nós temos orçamento para dar aumento sem ter nenhum impacto orçamentário, tanto Câmara quanto Senado, mas esse assunto vai ser um assunto bastante discutido, até porque a cadeia que gera após o aumento de ministros de Estado, de deputados e senadores no Brasil é grande. O funcionalismo público não tem aumento há muito tempo e isso eu entendo que foi necessário nesse momento de guerra para que o Brasil tivesse, nesse momento agora, com tendência de geração de emprego, com empregos formais aumentando, com desemprego diminuindo, com aumento do PIB, com deflação em julho e agosto, muito louvável pelo trilho das propostas econômicas, a participação do Congresso na essencialidade da energia, do combustível, do transporte e das comunicações influenciaram diretamente nisso. Uma mudança no rito menos elétrico da Petrobras, eu falo isso com muita tranquilidade, a Petrobras teria que ter, para ser uma empresa pública, uma ação social mais presente, ela já não tem no Brasil, investimentos já não tem no Brasil, então ela é feita hoje com um viés claro e único de transferência de dividendos, de royalties. Isso é bom, é importante, mas a gente tem que ajustar essas situações.